Olá pessoal do canal, oi pito flores e tudo um pouco Estamos aqui pessoal, na Feira do Galaquim, Itabira, Pernambuco Interesse que aconteça aqui todas as quartas-feiras Hoje é 24 de julho de 2024 Vamos levar pra vocês mais uma pesquisa de preço Se você não for inscrito, se inscreva Dê seu joinha, curte e compartilhe pra fortalecer Quero lembrar aqui a vocês que a gente sempre está com o apoio aí da Tônica do Peça Lá de Afogada da Engazeira Também estamos com o apoio da Inarrações Lá de Itapetim, nosso amigo Jailto Também estamos com o apoio da Agrotec Lá de São José do Egito Também estamos com o apoio da Prisma Pós Lá de Campina Grande, Paraíba Com o apoio também de nosso amigo Amarela Ração Lá de Iguaraci E com o apoio também Da LGM Preiteiro De nosso amigo Márcio Leito, beleza? Poxa, rapaz, vamos lá, Márcio Pé Silva, Figurinho Silva Doutor de Vogações Pé de Samira, Tapete Cé e Fabíola Bolo Lá de Atacar, e nosso amigo Santos Kioskla E vamos levar pra vocês uma pesquisa de preço aqui Vamos começar com essa junta aqui Boa de carro aqui, nosso amigo Val, viu? Essa aqui é a mansa pronta aqui Nossa amigo Val Lá passou o preço pra gente aqui, R$6.500 Ô, Val, aquela de lá também é tua, Val? É, não Só essa de cá mesmo, né? É Só essa de cá, viu, pessoal? Olha aí Mansa com garantia, viu? Mansa com garantia aqui, pessoal Se eu agarrar aqui, ó Vai causar uma boiada mansa com garantia A pedida aqui, R$6.500, a pedida, viu? R$6.500 E essa aqui é a mansa também de carro Mas não sei de quem é, pessoal, né? Vamos seguir aqui, vamos ver esse teu aviseio bonito? E aí, meu patrão, tá bom? Essa é a mansa de carro já? Pronta Olha aí, pessoal Mansa de carro pronta aqui, viu? Vou dizer o famoso aí, bonito demais, viu? E a mansinha E a pedida, patrão? R$5.300 R$5.300 Olha aí, pessoal A pedida aqui, R$5.300 E aqui é assim, ó Pode soltar as cordas aqui Não sai do canto, não Olha Quem tá rimuendo aqui, ó Na feira Já vem trabalhada já, viu? R$5.500 aqui é a pedida Quer deixar contato, patrão? Só na feira Só na feira Valeu Só pra terminar de ajeitar Olha aí Essa ali, pessoal R$3.700 Boa Vamos dar um giro aqui Vamos passar aqui nosso amigo Juninho Vamos mostrar pra você aqui A mansa de carro aqui, ó Juninho tá aqui, ó Bora, Juninho Bora, filho E aí, você tá bom mesmo? Primeiro ano, hein? Muito legal E essa mansa de carro? É mansa de carro aqui Olha a mansa de carro bonita, viu? Alô, hein? A sua vez, bonita demais, viu? Como é que é muito? Alô, velho Mansa de carro aqui, pessoal Olha Três anos E a mansa de jeito aqui, filho Eu tô falando como outro Vem aqui Olha o Diego pra gente mostrar o outro Carregando pesado Dois torres de primeira muda Olha aí, pega um pesado aí, viu, pessoal Depende da troca E a pedida aí, Juninho? É nove e oitocentos Nove e oitocentos Nove mil e oitocentos aqui, pessoal É a pedida, viu? Nove mil e oitocentos aqui, viu? O carvalho noitado Ah, eu vou tá na frente É isso aí, Juninho O contrato, rapaziada? O contrato é Oitocentos, nove Oitenta e um Setenta e quatro Trinta e cinco, zero, quatro Isso aí Certo, meu amigo Juninho? Deixar um alô aqui pra minha mãe Dona Lurdinha Minhas irmãs Minha esposa Alci Meu filho Douglas Maria Vitória Um abraço também pro amigo Luan Lá em Santa Cruz Cabo Bariba Comerciante e fazendeiro forte Gente boa demais Luan, aquele abraço E o meu amigo rei Vamos lá, gente boa demais Você gosta de coisa boa E assiste seu canal direto, viu? Poste abraço, Luan Valeu, obrigado aí, viu? Curte seu canal direto É isso aí Juninho, valeu, viu? Valeu Pessoal que vem interessado aí, pessoal Falar com o nosso amigo Juninho A gente tem mochete por trás também aqui Pra vocês verem em casa Beleza? Interessado aí Entra em contato com o homem aí, ó Pra negociar A gente tem um preço pra negociar aí, ó Vamos continuar aí Você quer de 100% pra essa massa? Fica uma pronta aqui, viu? Esse dia aqui, ó Como é bonito Quanto é uma boiada dessa, 100%? Sete mil e quinhentos Sete mil e quinhentos De 100% aí, ó Sete mil e quinhentos aqui Essa boiada aqui De 100% É uma bezerrinha Sete mil e quinhentos Esse bezerrado também é de 100% aí, hein? É Olha como as bezerradas aí, seu Vicento Aí é pra vender junto Essa aqui é quatro Essa aqui é quatro Essa aqui é quatro E essas outras aqui, ó E as outras ali é três mil e quinhentos aqui, pessoal Isso aqui, ó É o gi, pessoal Aqueles ali, ó Olha aí Aqui é de 700% Olha o outro aqui Deixa eu mostrar aqui agora Ele virou, ó É bonito Beleza? É isso aí, 700% Valeu, obrigado, viu? Pessoal Vamos ver aqui E essa parede de bezeria, meu, batido? Tudo bom? Mãs de carro, não? É, não Só de cora mesmo Dá por enquanto? Três sete cento Três mil e sete cento aqui, pessoal Três mil e sete cento aqui, viu? Olha aí Três mil e sete cento aqui É a pedida, hein? Primeiro de luxo Valeu, meu amigo Obrigado, viu? Dá vender, mãe? Dá vender, mano Dá vender, eu Valeu Vai pra capoeira Terra do nosso amigo Simão Pecuarista Isso aí Olha aí Olha aí É isso aí O rapaz vai levando As mercadorias de luxo, viu? Agora você não tem um medo Agora nós dá dois bezeres Você pode abrir a boca Não faz nem sinal de mundo Mansa de carro Pronto Mansa de carro Olha aí Daquele jeito que tu sai aqui na igreja Olha aí Essa vai diretamente pra capoeira É isso aí É do Galega aí É do rapaz ali R$ 130,00, é galega Olha aí 100,300 Olha aí R$ 130,00 É isso aí O vaquinha do amigo Pessoal R$ 2.200 Olha o vaquinha aí R$ 200,00 R$ 2.200 Olha o vaquinha R$ 2.200,00 Olha o vaquinha R$ 2.300,00 Olha ele Passando aqui R$ 2.600,00 E aí, você é mansa de carro? Mansa pronta Dois mestiços bons aqui, mansa pronta aqui, viu pessoal Tá pedindo quatro? Cinco mil e oitocentos Cinco mil e oitocentos aqui a pedida Olha aí, puxando dois tem bolo d'água aí, viu pessoal Cinco mil e oitocentos aqui a pedida Cinco mil e oitocentos aqui Beleza? Quer deixar contato não? É 63-9994-5945 O teu dele é 63, é? Isso Vai falar com? Zé Hildo É isso aí Valeu, meu Pedro Na hora, interessante aí, pessoal Falar com uma amiga aí E aí, tá bom? E aí, seu Assis aí, tá bom, Zé Assis? Primeiro, né? E aí, tá bom, né? Eu tava vendo seus postagens lá, dia 11 O Sagradinho vai estar lá em Itaíba, né? É, Itaíba Itaíba aí, ó Na cavalgada lá Dia 11 de agosto aí, pessoal Todo mundo convidado, né? E aí, ó o bizerro aqui O Sagradinho vai estar lá em Itaíba É isso aí Valeu, Zé Assis, forte abraço, hein? Eu também Vamos descer pra cá, pessoal Sai daqui do meio Que aqui é meio apertado O bizerro aqui do nosso amigo Paulinho Olha Tá pedindo quanto, mano? 1.400 1.400 1.400 aqui, pessoal 1.400 aqui no bizerro aí, ó Nossa amiga Paulinho Olha aí, Paulinho É uma potência E tu? Tá com essa vitinha aí? Mansa ou não? Poxa, passada no carro Já passou 5V Olha aí, já passada no carro aqui, pessoal 5V já, ó Olha aí Essa tá botou pra barrar a mansada Já passou 5V aí 5V? Logo logo ela já tá bem mansinha Olha aí, pessoal E a pedida? 2.900 2.900 2.900 E aí tem um chorinho, pessoal Tem um chorinho 2.900, pessoal A pedida ali, hein? Quer deixar contato, não? 96281962 Se inscreva no canal do Pedro E meca joinha, pra bombar o canal dele aí Compartilha aí, pessoal Valeu, gente Na hora Vamos arrumar uma boiada aqui Uma ciclada, patrão Uma ciclada Tá pedindo pra uma boiada assim 5.000 Olha, pessoal Vamos arrumar uma boiada aqui Uma ciclada aqui 5.000 reais aqui, ó 5.000 reais aqui, ó Olha aí Primeiro, meu amigo Valeu, obrigado, viu? Olha aí, pessoal Deserrada boa Vou mostrar aqui pra vocês Verem aqui bem direitinho Olha Vamos achar aqui Vamos saber os preços aqui No ilo aqui Olha aí Deserrada aí Bom dia, meu amigo Tudo bom? Tudo bom E os preços aqui das paredes? A partir de 3.400 aí Olha aí, pessoal A partir de 3.400 Os Nelore, né? Esse misticinho aqui 3.300 Os misticinho ali é 3.300 E esses vizinhos aí é 1.200 Tem 3 bezerra A 1.200 Olha aí E as bezerras aqui A 1.200 reais aqui, viu, pessoal? A 1.200 reais aqui as bezerras Beleza? Vamos fazer um morcego aqui Olha aí, ó Pode chamar a minha amiga Margarida do canal Dicas e Margarida Pernambucana na retada Will Souza E o Caboclo lá Vem, acompanha ele lá Na rede social Quer deixar o contato, amigo? 3.400 reais aqui Fala com Brasil É isso aí Valeu, meu amigo Obrigado Só tiver interessado, pessoal É só entrar em contato aí, viu? Ó, você que tava procurando Bezerra aqui, ó Tem 3 aqui, ó 3 bezerra boa aí, ó Cuida Essa vaquinha agir bonita aqui, ó Puxa ela pra cá Ravuela Vaca agir bonita É tu é, chefe? Essa vaca? É tu é? Olha aí que meio bonita, pessoal Tá pedindo quanto, amigo? 3.500 2.500, pessoal 3.500 3.500, pessoal 3.500 Olha aí Essa aqui tem umas pontinhas até pra trás, viu? Ah, cabelo Você tem muita raça, né? Olha aí Rapaz, mamãe muita raça aí Ei, o mineral, hein? Gelatina Cuida Cadê a água mineral? Opa, Pedro Flores Bom dia, rapaziada do canal Tudo bem? Ei, Pedro Flores Tudo bom, né? Ei Hoje tô no isopor Porque os negócios Estourou o isopor Mas tudo bem Tô na correria Até as horas Bom Esqueci um negócio Pode mesmo Quanto mesmo? 147 mil inscritos Ixi, Maria Faça você também parte, rapaz Ei Se inscreva no canal de Pedro Flores Pedro Flores é o cara Cara de papo Eu tô zoando Ei, maé Muito bom Sempre aqui da correria Pedro Flores Seu aporteza, viu? O que não pediu? Cuida Cuida Olha aí, pessoal Encontramos aqui Nosso amigo Fábio aqui Que tá com essa Essa mercadoria de luxo Olha aí Aqui é a mercadoria de luxo, menino O cara todo ferradinho aí De inseminação Certeza é Dezembro Faz dois anos Dezembro de dois mil E vinte e dois Olha aí Será que é lindo? Mareada Mesma cabeça Bem feitinha Olha Um ano e meio de idade Isso aí bem parecido, né Pedro? Bem novinho Um ano e meio de idade Bem novinho ainda Tá vendo? Nova de verdade Olha aí Pronto Carre de arado Manso de carre de arado Carre de arado Manso a ponto No arado solto na frente Eles entendem já que ela tá vendida Acabei de vender ela Acabou de vender Da cidade de Quixaba Mas ele disse que É pra vender O preço dele é nove mil e oitocent Nove mil e oitocent Dando preço aqui Se caso alguém interessa Os da roda dele Eu passo o contato dele Não é verdade? É isso aí Vai negociar diretamente Aqui ó Vamos assinar assim Março Vamos ver nesse meio da feira É manso de verdade É uma feira garantia Aí eles que poderiam vender Eu deixo o contato Meu contato E meu contato serve pra ele Beleza pessoal? É isso aí Depois digo o contato aí Ele é nove mil e oitocent E o contato é oito set É oito um Vinte e cinco Oito oito oitocent Interessado liga Eu tenho umas outras Vamos dizer o menor Com preço mais razoável Branco também Muito bom também Manso de carro Se caso alguém interessar Tá certo? Fico sempre pra entrega também Graças a Deus Fico sempre obrigado pra entrega Já entregamos o pessoal Que já nos comprou também Graças a Deus Que foi comprar Que tá vendendo também E quer deixar um aluno Pessoal que tem Com o trabalho da rede Meus estados Muito obrigado Já aqueles que deixam Aquele bom dia Na minha rocha O urinaldo E tem muita gente Que tem que abraçar Do trabalho da gente O trabalho também Do São Paulo Em Porto Forense Genessem Pico Entendeu? Dejo Todos aqueles que tem Filmado a gente Com aquele amor Aquele carinho Pra mim vale ouro Vale ouro Querendo ou não Quem tá lá do outro lado Tá nos comprando Então tá me ajudando Porque se não pode vir pra feira Mas não sabe No domingo Marca Vai olhar e compra a gente E aqueles que confiam também Por telefone Confiam por telefone E eu vendi a outra divisão Essa dali Aquela ragadinha lá Muito boa de serviço Também deu dizer Muito bom de serviço Vendi ela por telefone Ela vai pra Tavares E um abraço pra aquela pessoa Que me comprou Confiou na minha pessoa Graças a Deus É assim Vai crescendo todo mundo junto Não deixa de crescer Porque é aquele que confia E a gente vai confiando E qualquer dúvida que houver Liga Pra nós A gente vai tentar resolver Se deu errado Em alguma coisa deu errado A gente recebe também Não tem isso não Não tem Entendeu pessoal Porque é conversando Que a gente vai se entendendo Tá certo? Isso aí E deixa um joinha aí Pra ajudar o canal Compartilha Pra crescer todo mundo junto E tamo por causa Beleza? Valeu Fábio Obrigado Agradeço Deixa o contato mais uma vez 8125 88885 E 87 Obrigado Obrigado a todos Valeu Fábio Vamos cuidar Vamos trabalhar Pra em dia Beleza Nossa amigo Pézão Só tá com essa Hoje aqui pessoal Vai vender os outros Só com esses dois Bezerros bons Que eu vou criar Viu É assim Olha É passadinho no canal Sem cabelechada Poxa Cabelechou Essa vai dar massa Olha aí pessoal Bem mansinho E a pedida Pézão 3100 3100 3100 É a pedida 3100 É o tamanho dos vizinhos E a mansinho Não Olha aí 3100 aqui É a pedida E ainda tem um Chorinho Né Pézão É o pézão É isso aí Olha aí pessoal Tem uma potência Viu Aqui tem dois Estourinhos 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 Tudo bom Primeira Mães de carro Olha aí pessoal Bonito demais Benza Deus Viu Olha Eu tenho muita Vou mostrar aqui Os dias Aqui Olha o outro Será que são lindas Mansa no arato Também Ou só no carro No arato Também Mansa no arato Também Olha Mansa de carro E arato E a pedida Patrão 11 mil 11 mil a pedida 11 mil reais Aqui a pedida Viu pessoal 11 mil reais Aqui a pedida Mas tem um preço Para vender Cuida Chamou um homem No zapo Quer deixar o contato Amigo Só na feira Valeu Tem que procurar Um homem Aqui na feira Olha aí Show de bola Vamos seguir E aí chefe Tá bom E esse carro Tá desempareado Bichinho Tá solteiro Tá solteiro Tá faltando Pare Mas já foi Mansa de carro Ou não Olha aí E a pedida 3 mil 3 mil 3 mil reais Aqui viu pessoal Tá faltando Só o parede Ele aqui Viu Olha aí Vamos arrumar Uma parede Ele Mansa de carro Aqui Esse é do lado De esquerda Ou direito Esquerda Esse aqui É do lado Esquerda Quer deixar o contato Ou só na feira Só na feira Valeu Valeu meu amigo Obrigado Vamos dando um giro Vamos passar Aqui na frente Com ela bonita Nossa amiga Estou na ouvida Na nossa cultura Cuida Se inscreve Dá uma força Boa Vamos E aí Coloca mais Até os 6 carros É isso aí Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Isso aí Acompanhamos aí pessoal Fazendo pesquisa de preço Aqui na feira Tabila Aqui em região Valeu Tony Deu uma potência Seguindo aí Viu Uma boiada aí Nessa amiga Cachela do povo Lá de Japutacá Puta Cachela Por aqui na luta Amigo Temos aqui na luta Olha Sozinho Sozinho Quento Bebendo água Olha Nossa amiga Cuida Convida o pessoal Para vaquejada Lá vai ser Dezembro Dezembro Última semana Dezembro Olha aí Nossa amiga Turma lá do Parque Quixaba Isso aí Colãozinho lá Para os amigos Colão aí Viu Lá no Parque Quixaba Lá em Japutacá Viu pessoal Deus quiser Na última semana Dezembro Última semana Olha aí Cuida Uma pegada só O Cachela do povo Vai estar lá Vai na alocução Fazendo a alocução Por fé em Deus E a galera toda Do Pernambuco Toda convidada Para a festa de agosto Em Japutacá Olha aí pessoal A festa de agosto A partir do dia 6 de agosto A 15 O Chicota Estrala Cuida A partir do dia 6 de agosto O Chabutacá Olha aí E aqui ele trouxe essa boiada aqui Mansa de carro Olha aí Mansa Vou vender o menino Agora assim Estou esperando ele passar Chegou É vivo Essa é massa Viu pessoal É massa pronta Oito de trezento aí pessoal Olha aí Essa minha Cachela Cachela Cuida Vamos lá Vamos andar por aqui pessoal Cuida Ele está vir assim Isso aí Para a gente na rede social Dê seu joinha Curto e compartilhe Lá está Pedro Florencio E lá na página do Facebook Para Pedro Henrique Cuida E o índio já está por ali Nossa amiga Razeca Cuida Tocando índio Cuida Olha lá Tocando índio 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 Tocando índio